Bom dia, galera, tudo bem? Já acordei, são 7h46, tomei um banho, levo meu cabelo Aqui a gente vai fazer escova e um penteado Já arrumei tudo aqui, ó, cama, as nossas coisas Separei as minhas coisas que eu vou levar, tudo certinho Coloquei as coisas do Rafa em uma sacola Pra ficar mais fácil pra ele, pra ele não esquecer nada Depois ele não ficar me ligando, minha mãe, isso aqui, isso aqui, isso aqui Separei tudo em uma sacola, tudo que ele vai usar pro casamento Roupa, perfume, relógio, tudo, 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 tudo E aí agora eu vou lá pra casa da Chirinha Porque as minhas vão todas pra lá pra gente se arrumar E aí, bora, tô muito feliz Galera, já estou aqui com a minha noivinha, ela tá ali, a noivinha, a noivinha Estou aqui já com o meu robe, olha que lindo Está em sampa, vamos começar a fazer nosso cabelo agora Olha o flazinho, mas tudo bem, né? Relevem, já já vou estar bem bonita e plena aqui pra vocês Só vim dar um oi porque agora eu vou começar a me arrumar E aí Tchau Me arrumei tudinho, as meninas estão aqui A noiva, Gabi, a gente estamos quase, não, acho que estamos todas prontas aqui, né? Todas prontas, tem algumas ainda se arrumando Eu vou mostrar pra vocês como meu cabelo ficou, fiz uma trança muito bonita, eu amei E é isso Na hora foi muito esperando, ó, dá a hora pra gente colocar o vestido Mas vamos ter um fotógrafo pra mim aqui pra tirar a foto da gente Tá bom? Estão prontas? Estamos tirando foto agora Estamos com a blusa aqui, vamos com o nosso vestido Já tô nervosa, gente, acho que tô com dor de barriga Já se trocou, também tô com o meu vestido, só que eu tô de chinelo ainda Agora vamos esperar a noiva se arrumar Oh my god Que linda Vindo agora, Gabi, motorista, Belinha aqui Estamos todas prontas, estamos todas ansiosas Vou gravar um pouquinho lá pra vocês como vai ser E é isso, bora lá! Estamos aqui, vai começar agora Eu vou deixar o meu celular aqui na mesa E aí vai começar a cerimônia E claro que eu não vou gravar porque eu não vou até conseguir porque eu sou madrinha Mas depois eu venho mostrar tudo pra vocês Acabou de acontecer a cerimônia E agora estamos aqui já preparando pra perto A gente vai tirar foto E aí o cabelo, os cachinhos já soltou, mas tudo bem, é nóis! E aí 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 Ação e Vitor! Ação e Vitor! Ação e Vitor! Ação e Vitor! A minha pulseira que eu ganhei da Pandora também. A gente chegou aqui no hotel, vou mostrar o hotel pra vocês. É bem simplesinho, mas é com duas camas. Aí a Rafa deixou algumas coisas ali que ele tava se arrumando. A nossa mala. Aí aqui tem um closet. Nossa toalha tá aqui. E aqui tem um banheiro. Tem um banheiro normal. Com a banheira. E agora, né, tirar tudo isso aqui, toda essa produção. Essa make maravilhosa que eu nem mostrei com detalhe pra vocês. É porque eu tava na correria. Eu tava tentando subir o vídeo pra vocês. E aí não dava pra eu ficar mexendo no celular porque eu tava tentando subir o vídeo. Mas, é, tudo bem. Eu não consegui, mas... É nóis. Olha também o meu cabelo, gente. Ele está enorme. Bom dia, galera. Tudo bem? São nove e onze da manhã. Ontem a gente capotou. Ontem a gente capotou. A gente tava muito cansado. Hoje eu perdi com as minhas pernas todas doendo. A minha batata. Meu Deus. Eu tenho que lavar o cabelo porque olha aqui. Eu suei muito, né. Começou a enrolar. E tá cheio de spray. E eu não tenho chapinha aqui. Eu também não quero passar chapinha nele. Eu vou lavar mesmo. Ai, que beijo. Ai. Eu vou lavar mesmo. E a gente tem que fazer o check-out do hotel às onze horas. Agora são nove e onze. Então eu vou levantar. O Rafa já tá no banheiro. Tomar banho. Arrumar as coisas aqui. E a gente já vai. Eu não sei o que a gente vai fazer ainda. Mas eu falo com vocês aqui. Estamos indo embora. Fechamos a mala. Tudo certinho. Estamos prontos porque vamos pra praia. Vamos lá fazer o chacal. E vamos tomar café. Vimos tomar café aqui nesse Sunflower Café. E eu nunca vim nesse aqui. Você já viu? Esse aqui. Acho que é pra cima lá. Nem tem. Eu vou escolher aqui algum prato. Eu acho que eu vou nesse aqui já, ó. Esse aqui é hash browns, ovo e linguiça. Eu queria um que tivesse bacon também. Eu não gosto de panqueca. Então o meu é aqui mesmo. Por aqui. Gente, eu esqueci de gravar o nosso café da manhã. Eu estava com muita fome. Estava tentando subir o vídeo pra vocês. Mas eu fiz um bumeranguezinho aí. E eu vou postar pra vocês os nossos dois pratos. O meu e o Rafa foi o mesmo prato. Dois sucos de laranja. Deu 27 dólares. Nesse restaurante aqui, ó. Sunflower. Agora a gente vai pra praia. A gente vai pro Sanibel Island. É isso, amor? É. Então vamos pra praia. Curtir um pouquinho de praia. E depois a gente vai pra casa. Não. Depois a gente vai pra casa não. A gente vai almoçar. E pra casa. E as nossas amigas vão encontrar a gente lá. Não tenho certeza ainda. Mas... Hoje eu venho aqui pra vocês. Chegamos aqui na praia. Deixamos o carro aqui no estacionamento. E tem que dar uma andadinha. Até chegar na praia. E tá um sol do caramba. As minhas pernas estão doendo. As minhas batatas. E... O meu guarda-sol não estava no carro. Só estavam as cadeiras. A minha bolsa de praia. E o meu negócio pra deitar. Mas o guarda-sol não estava. E aí, meu Deus. Eu tenho que jogar as pilar na cara, amor. Estamos chegando aqui na praia. Olha isso, gente. Que lindo. Vou tomar banho. É, pra tomar banho. Tem um banheirinho ali. Olha essa entrada aqui que linda. A plaquinha. Seis metros de distância. Ó, tem uma mesinha. É. Sim. Pode estacionar a bike aqui, ó. Do lado. Não pode... Bebidas. Se tiver bebida, 500 dólares de multa. Ai. Ai, querida. Ai, querida. Bastante. Não é? Não é? E a água não é azuziquinha quanto ao lado de casa, perto de casa. Mas tudo bem. Galera, chegamos aqui na praia. A gente só abriu os cadeirinhos. Porque a gente tá acostumada com uma forma de praia, não. Não, eu, né? Na verdade, a minha praia, as praias lá de casa é tranquila. Tem bastante areia. Tem muita onda. E aqui a gente entrou, já tá, tipo assim, ó. Entradinha aqui. E a gente já tá quase com o pé na água. É bem pequenininho o espaço. E a água... Não, tem muita onda. Eu que já não tô mais acostumada com onda, eu não vou entrar, porque... Isso é louco. Quer morrer não. Olha aqui, ó. Galera, olha essa praia que a gente achou mais pra frente. Só que a gente não vai ficar aqui, porque é 25 dólares só pra estacionar. Por duas horas. Olha isso aqui. E 40 dólares o dia inteiro. Meu, vocês não têm noção. O lugar que a gente tá é muito filme. A praia é rodeada de mansões. De mansões, de mansões, de mansões. Só mansão. Não tem uma casinha. Uma casinha, gente. É tudo mansões. Literalmente. Não é um lugar pra gente estar. Não é um lugar pra gente estar. É muito caro. Olha que bonitinho a cidadezinha. Aqui é tipo o centrinho, sabe? Tem um estamentozinho. Muito legal. Só que é muito caro. E olha essas casinhas, gente. Muito pequenas. Elas muito. E é dos dois lados, tá? Amor. E é dos dois lados. Olha isso aqui. Tipo, bem pouco. Só carrão. E cada casa tem um nome. Olha isso aqui, que linda. Forse it to the road. Muito top. Forse it to the road. Galera, olha essa praia que a gente achou. Olha isso, que linda. E a gente parou do ladinho. E finalmente a gente está numa ilha. Nós estamos numa ilha que se chama Sanibel. Meu. É maravilhoso. Agora sim, estamos suaves. Eu troquei a parte de cima do meu biquíni. Eu coloquei num top preto. Esse quadradinho, porque eu prefiro assim, pra fazer marquinha. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, já é ali, ó. É o estacionamento. E aqui tem um latinho. A água chega até o nosso pé. Estão perto aqui, eu vou virar. Estamos aqui, ó. Aí eu viro pra cá, já é o estacionamento aqui atrás. É muito perto. Bem, bem. Ela chegou até aqui. Quando vem uma onda forte, ela vem. Olha, eu acho que essa vem. Eu acho que vem. Vem? Quase. O cara vai se ocupar. Não é da hora? Aventizinho barriguado. Galera, nós vamos embora. Porque o estacionamento é muito caro. É 10 horas, 2 horas. Então, a gente ficou essas 2 horinhas. A gente acabou de tomar um banho aqui na duchinha. Bem gostoso, porque tá muito sol. E a água tá, nossa, perfeita. A gente tomar um banho, a água vai se trocar. Eu consigo me trocar no carro. E aí a gente vai almoçar. Então, bora. Bora, bora, bora. Porque, gente, agora os vídeos vão ser só assim. Praia. Praia, praia. Porque verão aqui na Florida, a gente tem que aproveitar. E a gente mora rodeada por praia. Então, é isso aí. Paramos pra almoçar agora em um restaurante Mercadinha Brasileira. Pra ficar aqui. Pegamos alguns saudadinhos aqui pra gente comer. E vamos tá. Galera, já estamos no carro. A caminho de casa. Quase que uma horinha já que a gente tá no carro. Faz uma hora já e não tem tantos tempos ainda. Era pra ter uma foto, acho que mais uma hora. Mas, no momento, uma hora e dezesseis. Tá faltando uma hora e dezesseis ainda. Estamos na caminho de casa. Tô aqui, vou tentar postar um vídeo pra vocês. Mas, não sei, não sei como vai ser. E é isso aí. Vou comentar pra vocês.